Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva. Hoje eu tenho uma palavra abençoadora para a sua vida. Acompanhe essa leitura, porque hoje Deus pode mudar a sua história através dessa palavra. Acompanhe comigo. 1 Samuel, no capítulo 5. 2 Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdode. 3 E tomaram-na, os filisteus, a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom e puseram junto a Dagom. 4 Levantando-se, porém, de madrugada os de Adode, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e tomaram a Dagom e tornaram Apolo no seu lugar. 5 E, levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor e a cabeça de Dagom, e ambas as palmas das suas mãos cortadas sobre o Limear, somente o tronco ficou a Dagom. 5 A arca de Deus, ela havia sido tomada pelos filisteus, pelos moradores de Adode, e eles levaram a arca de Deus para dentro do templo de Dagom. A arca de Deus representava a presença de Deus. Onde estava a arca, estava a presença de Deus. Então, o povo de Israel, eles tinham que carregar a arca de Deus em qualquer lugar que eles fossem. Todos os acampamentos que o povo de Israel faziam, a arca de Deus tinha que estar ali. Porque enquanto a arca estava em poder de Israel, Deus estava com eles. Mas aí, como o povo não obedeceu a Deus, a arca foi tomada. Os filisteus conseguiram tomar a arca da mão do povo de Israel. E eles levaram a arca para dentro do templo de Dagom. E eles a colocaram lá dentro para humilhar o Deus de Israel. E aí, a história diz que eles colocaram a arca. No dia seguinte, eles foram lá para ver como é que estavam. Ou eles foram ali dentro do templo de Dagom para adorá-lo. E quando eles chegam no templo, Dagom está caído com o rosto em terra. E Dagom era uma imagem muito grande e pesada. Mas ele estava caído. E aí, eles reergueram, colocaram Dagom na posição. E deixaram a arca, porque eles não entenderam o que havia acontecido. E aí, no outro dia, que eles vão lá para adorar Dagom. Dagom está novamente caído com o rosto em terra, mas com um detalhe. Ele está com as suas mãos cortadas. Os seus braços e a cabeça cortada. E aí, eles entenderam que Dagom não tinha poder diante da arca, porque a arca representava Deus. E aí, você pode me dizer, mas o que é que você, Wender, quer falar sobre a arca? O que eu tenho a dizer é que Deus fazia-se presente aonde a arca estava. E hoje, quem é a representação dessa arca, sou eu e você. Porque Jesus disse que nós somos o templo da habitação do Espírito Santo de Deus. Nós somos o templo, nós somos a arca de Deus hoje em dia. Aonde tem dois ou três reunido em meu nome, ali eu estarei. Então, aonde tem duas pessoas ou uma pessoa em nome do Senhor Jesus, ali está a presença de Deus. Então, eu e você somos a arca, a habitação de Deus. Mas aí, o que acontece hoje? Muitas pessoas, ela é uma arca, mas não tem mais o poder de Deus. Não tem mais a autoridade de Deus. Há muitas pessoas que ela é uma arca, mas não tem o brilho de Deus. E você foi colocado dentro do templo de Dagom, e você não consegue fazer com que Dagom se humilhe diante de você. Você não consegue fazer com que a doença se humilhe diante de você. Você não consegue fazer com que o desemprego, os problemas conjugais, os problemas familiares se humilhem. Porque você não tem andado de acordo com a palavra de Deus. E aí, você tornou-se uma arca fraca. Você tornou-se uma arca vazia. Um ser vazio de Deus. Um ser vazio de poder. Vazio da autoridade de Deus. A arca de Deus, ela representava a presença. E onde aquela arca estava, alguma coisa de bom acontecia para o povo de Israel. E coisas ruins aconteciam aos inimigos do povo de Deus. E aí, meu amigo e minha amiga, você pode estar se perguntando, mas eu sou crente, eu acredito em Deus, embora eu não vou na igreja nenhuma, mas eu acredito em Deus e a minha vida é um desastre. A minha vida é ruim. Eu sou doente. Eu tenho problemas para todos os lados da minha vida. Eu tenho problemas. É porque você é uma arca sem a presença de Deus. Você é uma arca sem autoridade. Uma arca sem poder. E é por isso que tudo está em pé diante de você. Dagô não ficou em pé diante da arca. Porque a arca era o próprio Deus. E Deus não aceita nada ser maior do que Ele. Deus não permite. Deus não divide a glória dEle com outro ser nenhum. Então, meu amigo, você precisa ter a glória de Deus dentro de você. Você precisa ter a presença de Deus dentro de você. Você é uma arca andante. Você é uma arca que consegue se transportar, se transpor de um lado para o outro. E onde você entrar, todos os problemas deveriam ajoelhar diante de você. O problema financeiro, o problema de saúde, o problema conjugal, o problema dos vícios, deveria se humilhar diante de você. Deveria cair de joelho ou cair de rosto no chão diante de você. Porque você diz acreditar em Deus. Você diz ter Deus com você. Só que os problemas estão te vencendo. A arca de Deus ninguém vencia. Mas você está sendo vencido. Então, meu querido, você precisa buscar a presença de Deus para dentro de você. Se você se sente humilhado, se você se sente derrotado, se você se sente vencido pela circunstância da vida, não importa qual é os teus problemas, somente você sabe quais são que te atormentam, que te perseguem. Você precisa buscar a Deus e pedir para que Ele mora dentro de você. E aí, meu amigo, com a presença do Espírito Santo, com a presença de Deus dentro de você, o seu brilho, a autoridade, a confiança, a fé, ela estará dentro de você e você voltará a vencer. E aí, quando você entrar em qualquer local, em qualquer circunstância, todo o mal, todo o vício, todos os problemas ruins cairão diante dos teus pés. Porque você tem a glória de Deus. Porque você tem a presença de Deus. Mas para você ter isso, meu amigo, você precisa buscar a palavra de Deus. Buscar a presença de Deus. Dizer que tem Deus, isso não é o suficiente. A Bíblia disse que Satanás, ele acredita tanto em Deus, que ele até estremece. Satanás, ele acredita tanto em Deus, que ele até morou com Deus. Acreditar, meu querido, dizer, eu tenho Deus, eu sou de Deus, isso não quer dizer nada. Portanto, a sua vida é uma desgraça. Você tem problema para tudo que é lado. E olha que você fala que acredita em Deus. Você precisa executar a palavra de Deus. Você precisa praticar a palavra de Deus. Se a minha palavra estiver em vós, e vós estiver em mim, vocês vencerão qualquer situação. Assim disse Jesus. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.